Nossa! Sobrou o porrefe, tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Atira a frente! Vou bangar, vou bangar, vou bangar ele! Cuidado aí, BT! Banga, banga, banga! Rapaz, ninguém! Porra, é brincadeira! Não dá nem pra jogar certo com vocês, porra! Nossa, matou o civil! Matou o civil? Já era? Não! Não, não! Não, não! Tem um cara aí, BT! Não dá não, velho!